é muito bem senhores e senhores um detalhe que faz toda a diferença vou mostrar para vocês aqui agora olha isso aqui ó a tampa do cubo certo olha o quanto que enferrujou oi e o cara não travou que beleza Oi gente o que nome você dá para isso aqui fala para mim não travou aqui vai pegar uma trava-aranha da porta e uma cupilha aqui ó não travou aí ele pegou e amassou a tampa amassou a tampa aqui ó e deixou amassada tá vendo deixou amassado entrou água e feijou tudo aqui em volta do cubo Olha aí e isso ele fez dos dois lados o outro lado também eu vou tirar esse lado para trocar o espelho e aí ele estava aqui também tem ferrujado e vamos tirar fora aqui guerreiros vamos dar um talento aqui vamos travar esse escolhe aí gente olha isso aqui gente olha isso 11 um item de segurança e o cidadão não colocou e olha isso isso é estarrecedor isso é estarrecedor a mão de obra não se compara eu quero ver trocar um semestre desse aqui eu vou fazer um orçamento para ele de duzentos reais duzentos e eu vou falar o preço real do que eu tenho mesmo desse aqui nós vamos cobrar uns duzentos e quenta reais no momento do que eu tenho mesmo aí ele vai ali no zero e o cara cobra oitenta cem olha lá a água é caro a vida dele tem risco a vida dele da família da filhinha dele tá em risco por causa de cem reais olha aí ou será que o engenheiro fez a cagada de colocar uma trava de segurança desnecessária na roda que segura a roda isso isso revolta isso é picaretagem isso é picaretagem agora aqui vocês vão acompanhar vamos arrumar isso aí arrumar essa entrada de água mais ferrugem travar esse público dianteiro aí e depois vou até comentar com ele depois vou mandar esse vídeo até amanhã porque esse vídeo beleza o primeiro o sem falar bem falar e aí o o o o